Juninho Flair Juninho Flair Leva-te o dedo aí quem gosta de piriguete Leva-te o dedo aí quem gosta de pincel Eu vou pegar o meu fosso de bolo enche de piriguete Eu vou cair na noite com ela sem esse match Sempre de saia contando, chamando atenção O que ela fez comigo nem outra não fez Não eu vou pegar o meu fosso de bolo enche de piriguete Eu vou cair na noite com ela sem esse match Sempre de saia contando, chamando atenção A cor de piriguete ninguém esquece Não eu quero ver, levante o dedo aí quem gosta de piriguete Leva-te o dedo aí quem gosta de pincel Leva-te o dedo aí quem gosta de piriguete Leva-te o dedo aí quem gosta de piriguete Leva-te o dedo aí quem gosta de pincel Juninho Play E conhecido na bala como golzinho da lapada O rei do bumbum se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho E conhecido na bala como golzinho da lapada O rei do bumbum se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho Olha aqui, tome, tome, tome Lapada do golzinho Laparalição chega, você vai gostar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo Olha aqui, tome, tome, tome Lapada do golzinho Laparalição chega, você vai gostar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo E conhecido na bala como golzinho da lapada O rei do bumbum se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho E conhecido na bala como golzinho da lapada O rei do bumbum se chota da mulherada Na onde que eu chego a mulherada fica doida Elas pede com carinho que eu tô bem gostosinho Olha aqui, tome, tome, tome Laparalição chega, você vai gostar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo Olha aqui, tome, tome, tome Laparalição chega, você vai gostar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo Olha aqui, tome, tome, tome Laparalição chega, você vai dançar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo Olha aqui, tome, tome, tome Laparalição chega, você vai dançar Esse swing é gostoso Tá na boca do povo a mulherada Pediu, toca Juninho Play de novo Juninho Play Eu acho que já nasci lá no meio do desmanteio Gosto onde tem parra, percebejo o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Juninho cê não tem jeito Você só sai à noite e só chega de manhã Eu acho que já nasci lá no meio do desmanteio Gosto onde tem parra, percebejo o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Juninho cê não tem jeito Você só sai à noite e só chega de manhã cedo E quanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moendo Eu faço que já nasci lá no meio do desmonteu Gosto onde tem parra, decepente o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Júlio, cê não tem jeito Você só sai a noite, só chega de manhã cedo Eu faço que já nasci lá no meio do desmonteu Gosto onde tem parra, decepente o ano inteiro Minha mãe sempre me fala, Júlio, cê não tem jeito Você só sai a noite, só chega de manhã cedo Mãe, vou continuar bebendo, mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda vou moendo Mãe, vou continuar bebendo, mãe, vou continuar bebendo Enquanto mais eu bebo, mais ainda eu vou moer Juninho Play Olha que fala por aí que nós é cachaceiro Que nós não pensa que eu sou de gastar dinheiro Coincido pela rua como os moleque piranha Só bate de carrão e mulherada de mão Olha que fala por aí que nós é cachaceiro Que nós não pensa que eu sou de gastar dinheiro Coincido pela rua como os moleque piranha Só bate de carrão e mulherada de mão E fala que eu não penso a mulherada de mão E doida, e doida, doida pelo foguinho E fala que eu não peço a mulherada, fica assim E doida, e doida, doida pelo Magui Olha que fala que eu não peço a mulherada, fica assim E doida, e doida, doida pelo Rojinho E fala que eu não peço a mulherada, fica assim E doida, e doida, doida pelo Magui Música Música E fala que eu não peço a mulherada, filho, eu sei, e doida, e doida, doida pelo rojo, e fala que eu não peço a mulherada, filho, eu sei, e doida, e doida, doida pelo Magri Música Juninho Play Música 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 Juninho Play Música 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 Debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sate E me esqueça E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder te beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sate E me esqueça E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez Que você me disser Oi, eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo Juninho Play Ela tentou Usar um roupa parecida Tentou O meu escote de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela errou Ela errou E quando o bicho Não me arpeou E quando o abraço Ela não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até partir Se deu sem sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se deu sem sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O meu escote de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela errou Ela errou E quando o bicho Não me arpeou E quando a braça Ela não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até partir Se deu sem sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se deu sem sombra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ele não vai deixar descer Muito bom Existe